Olá pessoal, sou o Vagre para muitos que me conhecem, sou cofundador do Guarani Autopass e também da Xineray Motopass Vilarinho. Estou trazendo um desafio e promoções para vocês. A partir de hoje, 28 do 5 até dia 31 do 5, eu vou deixar algumas ofertas após esse vídeo, mas só vai ter duração até o dia 31. São promoções imperdíveis, não perca!